Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é especialmente pra você que tá solteira e tem mais de 30 anos, tá? Eu separei um passo a passo completo pra você lidar com a vida de solteira nos dias de hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá certo? Então bora pro assunto de hoje, bora pro que interessa. Por que que eu resolvi fazer um vídeo focado na mulher que tem mais de 30 anos? Porque eu percebo, tá? De maneira muito generalizada, é lógico que cada pessoa vive a sua fase no seu tempo, cada pessoa tem uma experiência de vida. Mas quando a gente passa ali a barreira dos 30 anos, a nossa vida, ela muda muito. E não me entenda mal, tá? Eu não tô falando no sentido de mudar pra pior. Eu tô falando no sentido da gente ter mais maturidade, da gente passar por uma mudança de prioridades, da gente já ter uma experiência com relacionamento e da gente tá um pouco cansada, né? De fazer o que todo mundo faz. De levar a nossa vida amorosa muitas vezes, se você tá solteira, de uma maneira rasa, superficial, de não ter mais tanta paciência. Eu não sei se você ficou solteira agora, porque você acabou de passar por um divórcio, você saiu de um relacionamento longo, ou se você nunca namorou. Mas a verdade é que depois dos 30 anos, a gente não quer perder tempo com as pessoas erradas. Milis, quer dizer que uma pessoa mais nova, ela quer perder? Não, ela não quer perder. Mas essa mulher mais jovem, quanto mais jovem a mulher é, mais espaço ela dá pros caras errados. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela tem uma percepção de que ela tem todo o tempo do mundo. Que ela ainda, ela não decidiu nem qual a carreira ela vai seguir, quem dirá o cara que ela vai dividir a vida. Então, ela olha pra vida amorosa dela como um momento presente, ela quer curtir, ela é mais imatura, ela é mais inocente. Então, essa mulher mais jovem, ela não tem tantos critérios, ela não tem tanta clareza. E ela não tem, ela não busca esse conhecimento normalmente, infelizmente. Porque ela acha que tudo bem, né? Se não der certo com esse cara, tem outro, e outro, e outro, e outro. Já a mulher que passa dos 30, ela sente que, principalmente se ela quer viver a maternidade, se ela quer ter filhos, ela não tem tempo a perder. Ela tem toda essa questão do relógio biológico, ela começa a levar a vida muito mais a sério. Ela é uma mulher que já tem uma certa estabilidade financeira, ou que já tá ali trabalhando, já tem a casa dela, já tem uma independência. E ela quer um homem de verdade. Então, essa mulher de mais de 30 anos, não é que ela esteja necessariamente com a vida feita. Mas ela é uma mulher que busca segurança, é uma mulher que busca estabilidade. E ela precisa encontrar isso, não só na vida pessoal dela, mas também no relacionamento. Então, ela não vai ter saco pra ficar indo pra festa, pra balada, pra ir à caça. Ela não tem saco pra ficar ali de curtição com um cara. Ela pode até gostar de frequentar esses lugares. Mas, normalmente, essa mulher que passa dos 30 anos, ela quer se sentir segura ao lado de alguém. Ela quer um relacionamento com profundidade. Então, ela não tem paciência mais pra ficar marcando encontro em aplicativo de relacionamento. Ela não tem paciência mais pra ficar ali jogando conversa fora com um cara que não tem um assunto denso, sabe? Que não esteja, de fato, disposto a conhecê-la de verdade. E é por isso que eu resolvi criar esse conteúdo aqui de hoje, pra te ajudar a separar os meninos dos homens, tá? Então, hoje eu separei 5 passos pra você lidar com a vida de solteira da melhor maneira, até encontrar este homem de alto valor. E o primeiro passo que eu tenho pra passar pra vocês, que é uma coisa, assim, um pouco óbvia, mas não tanto, é ter uma vida interessante. Porque o que que acontece? Quando a gente busca um relacionamento, a gente tende a colocar esse relacionamento como centro do universo. Eu preciso de um relacionamento, eu tenho que ter um cara, eu preciso de alguém. E a verdade é que você não precisa. Você não precisa de ninguém, né? Você pode viver muito bem sozinha. E eu, inclusive, recomendo que você encontre essa felicidade por conta própria. Antes de você buscar um relacionamento, levar uma vida a dois, você precisa ser um bom ímpar. Você precisa cuidar de si mesma. Você precisa ter essa autonomia, ser uma pessoa independente, principalmente emocionalmente, tá? Por quê? Porque isso vai te permitir fazer um bom processo seletivo. Selecionar a pessoa que você deixa entrar na sua vida. Quando a gente não tem uma vida interessante, a gente não tem essa autonomia, você não consegue encontrar prazer e felicidade na sua própria vida, você acaba terceirizando isso. Você acaba colocando essa expectativa no outro. Naturalmente, o cara pode ser um bosta. Ele pode ser um imbecil. Ele pode ser uma jamanta, entendeu? Mas, pela sua carência, sua falta de referências, a sua vida ser um tédio, qualquer carinha vai chamar a sua atenção. Qualquer cara vai ser bom o suficiente pra te tirar de casa e te levar pra sair e marcar um jantar com você. E a chance de você acabar se deixando levar por essa carência, essa carência te cegar do óbvio de que aquele cara é uma cilada, de aquele cara não vale a pena, de que aquele cara não é interessante, né? São muito grandes. Você vai acabar inevitavelmente contratando um problema se você achar, tentar preencher o seu vazio de si mesma com o outro, tá? Então, o primeiro passo, antes da gente pensar num relacionamento, numa vida dois, é que você consiga encontrar felicidade, propósito na sua própria vida, curtindo a sua própria companhia, tendo hobbies, afinidades, experiências, referências. Então, curta a sua vida, né? Nesse primeiro momento, eu acho importante a gente pensar, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, não espere esperando, espere vivendo. Que é basicamente, você não se colocar num banco de espera de ah, quando eu tiver um relacionamento, eu vou fazer isso, isso e isso. Quando eu tiver um relacionamento, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Foque agora no seu estado atual. Qual que é o seu presente? Pô, Mila, eu tô solteira. Minha realidade é essa. Eu não tenho ninguém, não tô conversando com ninguém. Enfim, tô sozinha. Então, o que que você pode fazer nesta sua realidade atual? O que que você pode fazer, que são coisas legais pra você fazer estando solteira? Para pra pensar as atividades, experiências que você gostaria de ter estando solteira. Por quê? Quando a gente vive um relacionamento, a gente tem algumas limitações. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para estar nesse relacionamento. Então, enquanto esse cara não aparece, aproveite essa liberdade que a vida de solteira te dá de fazer as suas coisas no seu tempo, nos seus horários, de ter uma programação, de fazer determinados tipos de programas que você não vai poder fazer quando você estiver com alguém. Entende? Sei lá, talvez uma viagem com amigas, de curtição, alguma coisa. E quando eu falo curtição, não me entenda mal, tá? Não necessariamente quer dizer que você vai ficar com outras pessoas, mas é curtir. E eu não tô falando que quando você estiver em um relacionamento, você não vai poder fazer nada. Mas é você focar no primeiro momento nas coisas que você vai gostar de fazer sozinha, estando solteira. Então, foque nisso, porque isso vai trazer um brilho diferente, um frescor diferente pra sua vida de solteira. Sabe aquela coisa de tipo assim, aquela sua amiga, conversa com a amiga sua que tem filho. Aí pergunta pra ela assim, o que você gostaria de fazer, que agora você não pode porque você tem filho. É a mesma lógica que você tem que usar pra vida de solteira e a vida de casado. Pergunta pra aquela sua amiga casada, o que ela gostaria de fazer, mas que ela não pode agora porque ela tá casada. Quais experiências ela gostaria de ter? Se você não tem essa clareza, busque inspiração com outras pessoas, tá? Mas, encontre essas respostas e explore essas possibilidades. A vida não é um eterno esperar até quando aparecer o príncipe encantado que vai me salvar. Não, você é capaz de ter essa vida. Busque essa vida e comece a se mexer agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito importante, tá? Tenha clareza do que você tá buscando. A gente só consegue ter clareza do tipo de cara que é compatível com a gente quando a gente se conhece. Por isso que o primeiro passo é ter uma vida interessante. Ter uma vida interessante passa por ter uma programação, buscar encontrar os seus hobbies, ter experiências, se aventurar e fazer suas coisas por conta própria. Mas, principalmente, mergulhar no seu autoconhecimento. Quanto mais tempo a gente passa sozinha, quanto mais tempo a gente passa curtindo a nossa própria companhia, mais a gente se conhece. Então, invista em autoconhecimento. Porque é ele que vai trazer as respostas que você precisa pra identificar os critérios que você tem que ter em um relacionamento. Isso é muito pessoal. O que que você não abre mão? O que que é um relacionamento ideal pra você? Quem é esse cara? Quanto mais clareza você tiver do estilo de vida que você quer ter, do tipo de cara, das coisas que você não tolera no relacionamento, das coisas que não funcionam pra você, tá? A partir disso vai ficar mais fácil pra você identificar se o cara que você tá conhecendo, se o cara que tá ali investindo em você, se ele tá entregando isso que você tá buscando, tá? Então, essa clareza vai te ajudar a fazer um bom processo seletivo, vai te ajudar a enxergar com o pé no chão se de fato vale a pena investir em uma pessoa ou não, tá bom? Então, a clareza é fundamental pra que você não se perca em opções ruins, tá? Porque muitas de vocês começam investindo e esperam pra ver no que vai dar. E não é assim. A gente avalia desde a primeira conversa, desde o primeiro contato. E aí, uma vez que eu vi que esse cara bate com um critério inegociável pra mim, eu paro de investir. Certo? Então, tenha clareza qual a vida eu quero ter, quem eu quero ser e qual o cara ideal que se encaixa pra essa realidade. Primeiro, você precisa traçar a sua vida, a sua vida dos sonhos. E aí, com base nisso, quem é o cara compatível com essa vida dos sonhos? Quem é o cara que vai poder me acompanhar nessa jornada, tá? Você precisa desta clareza pra não se perder em relacionamentos que não são pra você. Muitas de vocês acabam dispersando energia com pessoas que não tem nada a ver com a sua vida dos sonhos, tá? E aí, a gente já vai pro terceiro passo. O terceiro elemento muito importante aqui, quando a gente pensa nessa vida de solteira. É não se distrair com as pessoas erradas. Mila, mas como assim? O que você tá querendo dizer? Muitas de vocês começam, tô ali, conheci um cara, comecei a ficar com ele. Como ficar não é um relacionamento sério, a gente não termina a ficada, correto? Errado? A gente precisa aprender a dar ponto final. A gente precisa aprender a encerrar ciclos. Quando a gente começa a ficar com o cara, tá conversando com o cara, rende assunto e não sei o que, tem intimidade, vai pra cama com o cara, marca encontros, não sei o que. E aí, simplesmente você se afasta, sem dar um ponto final, fica sempre aquela sensação de, será que vai ter mais um encontro? Será que a gente vai se esbarrar por aí? Será que vai acontecer algo a mais? E lógico, gente, eu estou falando pra relações onde você teve um envolvimento. Eu não tô falando do cara que você ficou uma vez, ou que você trocou uma ideia no direct, que você tem que terminar com o cara. Não, eu tô falando de relações que realmente aconteceram. Porque muitas vezes a ficada, ela dura vários encontros. Ela dura vários meses. Por que que é importante a gente encerrar ciclos? Porque quando a gente fica abrindo várias janelas, vários relacionamentos, várias coisinhas ali acontecendo, você tem uma falsa sensação de que você tem algo, quando na verdade você não tem. O ficar, gente, é um teste. O ficar é, estou conhecendo essa pessoa pra ver se vale a pena dar um próximo passo. Se esse próximo passo não for dado, você não tem nada. Entendeu? Então, se a coisa não evoluiu no primeiro momento, você tá só se distraindo. Então, essa ideia de ficar alimentando contatinhos, de ficar conversando com vários caras ao mesmo tempo, de ficar ali marcando vários encontros casuais, usar aplicativo de relacionamento, de tipo, ah, eu tô ficando com esse cara aqui, ah, mas ele sumiu, ele afastou, depois ele volta pra sua vida, aí vocês ficam de novo, depois ele some de novo. Se você fica colecionando essas relações rasas, essas relações casuais, isso vai fazer você se distrair. E aí vem um cara realmente disposto, afim de investir em você, você não consegue dar atenção plena pra esse cara. Porque você tem uma janela aberta com outros caras, com outras pessoas, com aquele seu ex, aquele cara que tem um sexo bom, aquele cara que é interessante, aquele cara que é gente boa. Você fica com a sensação de que eu tenho muitas opções, é tipo aquela síndrome do Netflix, tem tantas opções, tem tantos vídeos, tem tantas séries que eu fico passeando em todos os trailers, todos os trailers, falei certo? E não escolho nada e não assisto nada. E aí a sua vida é um eterno isso, né? Ficar ali conversando com vários caras e não se aprofundar com ninguém. Então eu sou muito a favor de que você encerre ciclos. Não deixe relações em aberto, não deixe conversas sem um ponto final. Porque isso muitas vezes pode te distrair de viver esse relacionamento profundo. E aí passam-se anos, você tá ali com 30, vai pra 35, vai pra 39 e nada aconteceu. Porque você passou tempo demais dispersando energia com relações rasas, tá? Então assim, é melhor ficar solteira sem ninguém, do que ficar colecionando vários contatinhos que não vão te levar a lugar nenhum, tá? Deixe o caminho livre, deixe o espaço vago, pra quem realmente venha preencher, ficar e somar na sua vida. Tenha isso em mente. Quarto passo muito importante, cuide da sua ambiência. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que é solteira, ela tem uns 31 anos, e ela falou comigo assim, nossa, eu tava assistindo um vídeo seu e eu me identifiquei muito, porque eu tenho a sensação, ela tá ali, né, tentando conhecer gente nova, fazendo novos amigos, ela falou, cara, é muito difícil fazer amizades com mulheres, que busquem um relacionamento sério, com mulheres que estejam num nível de maturidade muito consciente, com muita clareza do que elas estão buscando de um casamento. Nos dias de hoje é difícil você ter um papo cabeça com alguém. Porque ela fala, cara, as pessoas que eu conheço são mulheres que estão, que não tem amor próprio, que tem baixa autoestima, são mulheres que aceitam qualquer coisa, que continuam agindo como adolescentes. Por isso que eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu tô aqui falando pra mulher que tá nessa fase, nesse nível de consciência, de maturidade. Pensa mulher que já tá de saco cheio desse comportamento de adolescente. De menina novinha que não quer nada com nada, que aceita qualquer migalha, qualquer coisa. Então, essa amiga minha, ela chegou nesse nível de consciência, e ela fala, cara, é muito difícil fazer amizade, porque a sensação que eu tenho é que as mulheres que estão à minha volta estão perdidas. E essas mulheres, elas me contaminam. Porque quando a gente começa a conviver e trocar ideia, você senta no barzinho e vai conversar com essas pessoas, elas falam de uma maneira tão superficial dos relacionamentos, de uma maneira tão desacreditada. Elas têm uma visão tão limitada dos relacionamentos, elas levam tudo tão na brincadeira, que isso acaba te contaminando, te desanimando, fazendo você acreditar que não existem homens disponíveis, que homem nenhum presta, que é assim mesmo. É melhor aceitar isso do que ficar sozinha. Que é melhor se divertir com os caras errados. Porque ela falou assim, cara, as pessoas que eu tô convivendo me fazem duvidar da minha própria sanidade mental. Será que eu tô viajando? Será que eu tô pensando certo? Então, esse quarto passo, gente, é cuidar da sua ambiência, no sentido, assim, de você realmente cuidar das suas amizades, com quem você compartilha as suas coisas, quem são as pessoas que convivem com você, que têm acesso à sua intimidade. Porque essas pessoas da sua convivência, esses amigos, eles vão influenciar muito nas suas decisões de vida, querendo ou não. Amigo, eu não sou influenciável. Todo mundo é influenciável. Veja bem, se você quer emagrecer, você precisa andar com pessoas que têm um estilo de vida saudável. É difícil você emagrecer sendo você a única pessoa que tem esse objetivo. Quando todo mundo à sua volta, tá comendo um monte de porcaria, e tem um estilo de vida extremamente sedentário. Então, quando a gente pensa em relacionamento, é importante que você cuide da sua ambiência, das suas amizades. É melhor você ter uma amiga sensata, pra você trocar ideia, pra você conversar, do que você ficar cheia de amigas que têm a vida toda cagada. Que não têm um nível de consciência como o seu. Porque isso vai drenar a sua energia. Isso vai acabar te contaminando. Então, tome cuidado com isso. Mila, como que eu vou fazer novas amizades? Eu tenho vários cursos, várias comunidades, pra você se conectar com mulheres que estão buscando desenvolvimento pessoal. Mulheres que são mais conscientes, mais maduras. Não fique limitada só ao grupo que você conhece. Conheça outras pessoas. Esteja aberto a fazer novas amizades. Abandonar alguns círculos. Porque esses círculos não fazem mais parte do seu atual momento. Isso vai influenciar muito nas suas escolhas de vida. Então, preste bastante atenção na sua ambiência. Busque ambiência através das redes sociais, através dos conteúdos que você consome, das pessoas que você convive. Cuide disso. Cuide disso com muito carinho, que isso vai interferir no seu futuro. E por fim, não menos importante, gente, quinto passo. Que é muito, muito importante. Não adianta nada você falar que quer viver um relacionamento. Que quer conhecer um cara legal. Se você vive armada, fechada. Se você vive ali no seu mundinho. No seu universo. Restrita. Tá? Vive escondida. Então, você precisa buscar a forma de se conectar com gente nova. Você não precisa frequentar uma festa pra conhecer gente nova. Você pode fazer isso frequentando os lugares que você já frequenta. Mantendo o seu estilo de vida. Mas é um lugar que eu recomendo muito pra que você seja vista. Pra que você dê abertura pra pessoas que sejam compatíveis com você. É o próprio Instagram. Então, use o seu Instagram como um canal de comunicação. Pra você fazer amizades. Fique atento às pessoas que estão à sua volta. Poxa, você tá na academia? Tá ali no cafezinho? Tá ali num evento? Tá num museu? Tá num parque? Fique atento às pessoas à sua volta. Que às vezes tem gente interessante que você não dá abertura, que você vive fechada no seu mundo, centrada em você. Tem um monte de gente interessante em todos os lugares. Então, comece a ficar atenta. Comece a olhar no olho das pessoas. A cumprimentar as pessoas. Seja mais observadora. Não fica fechada aí no seu mundo, não. Que às vezes a gente pensa que esse cara vai cair do céu. Nossa, eu me cuido. Eu sou interessante. Eu sou mulher bem-sucedida. Eu sou independente. Eu sou legal. Eu sou bonita. Então, agora eu fiz minha parte. Não. Você tem que fazer a sua parte pra dar abertura também. Pra ser vista também. Isso é fundamental. Tá? Então, explore lugares. Olhe pras pessoas. Cumprimente. Dê bom dia. Esteja atenta. Mas o lugar mais eficiente pra gente fazer conexões, principalmente se você é essa pessoa mais reservada, mais tímida, mais fechada, é nas redes sociais. É no Instagram. Tá? Eu tenho até um curso que te ajuda nesse sentido. Mas, é importante que você busque esta visibilidade. Tá? Ninguém vai cair de paraquedas na sua vida. Tá? Pousando no amor. Não vai existir isso não. Isso acontece em série. Você precisa se mexer também. Você precisa olhar para o lado. Às vezes, a pessoa interessante que você está buscando, ela já está ali fazendo parte do seu dia a dia e você ainda não está atento. Você ainda não se tocou. Tá? Então, você também precisa fazer a sua parte. E, por fim, não menos importante, gente. Esses foram os cinco passos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu penso muito, muito em como contribuir. A maioria das minhas seguidoras tem mais de 30 anos. São mulheres mais velhas aí, que estão solteiras. e que buscam viver um relacionamento com um homem de alto valor, que está cansado de farra, de curtição, que é algo sério, sólido e duradouro. Então, através desses cinco passos, você já vai ter um bom norte para que você viva essa vida de solteira e esteja preparada para atrair um homem de alto valor. Mas tem um ponto muito importante. Às vezes, a gente está disponível, a gente quer fazer acontecer, mas existem alguns bloqueios que têm a ver com a nossa criação, com as nossas experiências e também com as feridas emocionais que a gente teve ali na nossa infância e que acabam aí refletindo nas escolhas que a gente faz nos nossos relacionamentos. Pensando nisso, nessas travas emocionais, eu e a Amanda Fitas, que também é um especialista em relacionamento, é psicóloga, a gente resolveu unir as nossas experiências profissionais para ajudar vocês a destravarem a vida amorosa de vocês. Então, se você não quer perder tempo, se você realmente sente que tenta, tenta, tenta e não consegue, que já está há muitos anos solteira e nada mudou, e quer de fato fazer acontecer, mergulhar nisso, entender por que isso acontece, por que você repete esses padrões, por que você insiste em pessoas indisponíveis. Eu quero deixar bem claro que isso acontece de maneira inconsciente. inconsciente, não acontece porque você quer. Não acontece porque, ah, você não tem disciplina, você não tem resiliência, você não tem... Não é só, ah, simplesmente tem amor próprio. Isso é algo a ser construído, isso é algo a ser destravado. A gente precisa encarar aí a raiz do problema. Não é simplesmente falar para você, se ame, se valorize, você foi feita para mais. É, de fato, mergulhar e entender onde tudo isso começou. Olhar para o seu passado e entender por que você repete esse padrão constantemente. Só assim a gente pode redirecionar a sua vida amorosa, reprogramar a sua forma de se relacionar. Tá certo? Então eu deixo o convite para vocês, para o nosso novo projeto, que é o Workshop Operação Cupido. Uma imersão, um sábado completo, onde você vai passar com a gente. E a gente vai te mostrar o caminho para destravar a sua vida amorosa e atrair o relacionamento que você tanto merece. Tá bom? E para garantir a sua vaga e participar desse dia de imersão com a gente, é só clicar no link que está disponível na descrição desse vídeo. Tá? É no valor de R$197,00. Dividem até 12 vezes. E é um projeto único, muito especial, que vai acontecer no dia 10 de agosto. Caso você não consiga comparecer no nosso encontro ao vivo, vai ficar disponível gravado por sete dias para você assistir quando quiser. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Te espero na imersão. Vai ser um prazer ter você com a gente. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.